Mamãe, mamãe, eu tô com fome Só um momentinho minha filha, vou olhar só mais essa mensagem no Whatsapp Cadê esse Whatsapp? Vai fazer o meu bagel Mamãe, eu tô com fome e já tô passando mal Pra todo dia ter agarrada no celular Não sei se papai ainda gostar Já que morreu, meu mingau, o arroz e o feijão Mamãe, eu quero a sua atenção